A primeira escola a fazer a alegria dos brincantes foi a tradição guamaense. O enredo mostrou a importância da conservação ambiental em três carros alegóricos. Em seguida, a agremiação Piratas da Batucada fez todo mundo sambar no ritmo da cultura popular. Em busca do primeiro título, a escola apostou no samba-enredo Praça Valdemar para conquistar os jurados. 1.200 brincantes fizeram a festa em 10 alas e 4 carros alegóricos. Com 20 campeonatos vencidos e cerca de 1.200 passistas e 3 carros alegóricos, a escola de samba Quem São Eles homenageou a hidrelétrica de Tucuruí, cantando o samba-enredo Tucuruí, a energia que vem das águas. E para fechar o desfile, a agremiação Bolli Bolli entrou na avenida em busca do bicampeonato. A atual campeã do carnaval de Belém quer manter o título que conquistou no ano passado com o enredo Palhaços Trovadores, a poesia do riso na passarela do samba. Cerca de 2.000 brincantes sambaram ao som de Bolli Bolli no mundo dos bonecos animados. Música 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 Música